Talvez você não saiba, mas todos os dias o seu cérebro se acorda pensando Como é que eu vou ter o máximo de recompensa possível com o mínimo esforço? E por isso que os cassinos são uma sacada tão genial Tanto os físicos quanto os virtuais, as chamadas casas de apostas online Porque eles deixam uma possibilidade, mesmo que seja mínima, de você ter uma grande recompensa com o mínimo esforço Hoje a gente tem o mínimo esforço possível da história Com apenas um clique você pode, mesmo que essa possibilidade de novo seja mínima, ganhar uma boa quantia de recurso financeiro E é por isso que sites como esses estão cada vez mais populares Você deve estar vendo por aí toda a repercussão do caso Blaze contra os influencers, contra as pessoas que os divulgam Falando que é uma maneira de tirar dinheiro dos pobres e passar para alguns influencers e celebridades Mas hoje eu nem vou entrar nessa questão aqui O meu ponto é o seguinte Será que de fato a gente consegue ganhar algum tipo de recurso financeiro apostando nosso dinheiro na Blaze? Primeira coisa que eu já quero falar aqui é Não é nenhum tipo de investimento, tá? Tá muito claro que é uma casa de apostas, é um site de apostas E o que a gente vai fazer aqui não é investir E sim apostar Vamos lá, né? Muita gente divulga falando que dá para ganhar dinheiro Ou é isso que a gente vai fazer? Será que dá mesmo? Bora para o vídeo Bom, primeiro ponto aqui, já é importante da gente observar Eu abri minha conta na Blaze e fiz um Pix Transferi dinheiro para a plataforma em menos de dois minutos É de fato muito, muito rápido As corretoras de investimento no Brasil, inclusive, deveriam se inspirar no modelo da Blaze Porque foi literalmente dois segundos que levou a Blaze, o site da Blaze, a confirmar o recebimento do recurso que eu tinha acabado de fazer pelo Pix Muito diferente do que acontece em algumas plataformas de investimento Então, de fato, a Blaze tem um funcionamento muito bom, muito redondinho da sua plataforma A gente não está aqui para falar disso, né? A gente não está aqui para elogiar a equipe de tecnologia da Blaze, mas sim para jogar Bom, se você não sabe o que é a Blaze, ou se você está por fora desse assunto A Blaze nada mais é do que um cassino online Onde você coloca dinheiro e, de fato, tem a possibilidade de ganhar alguns prêmios E, obviamente, dinheiro Eles têm dois jogos muito famosos e que, provavelmente, você já ouviu falar Você já ouviu falar daquele jogador de futebol que você segue, às vezes, do seu time de futebol Que é patrocinado pela Blaze Daquele seu influencer favorito, que também tem o seu canal patrocinado pela Blaze Que, de novo, é um cassino online Ele tem o jogo do foguetinho, que é chamado Crash E o objetivo desse jogo é muito simples É abandonar o foguetinho que está subindo antes que ele exploda Então, você só tem que fazer duas coisas Clicar no botão iniciar e, depois, clicar no botão parar O ponto é que o foguetinho pode explodir antes de você clicar no botão parar E, aí, você perde o dinheiro que você apostou ali Complexo, né? Exige muita inteligência e muita análise fazer esse tipo de aposta E, depois, tem o jogo chamado Double, né? É que, simplesmente, você escolhe entre três cores, vermelho, preto ou branco E coloca o seu dinheiro lá Se der vermelho ou preto, o dinheiro que você apostou, ele dobra Se você acertar a cor Se der branco, você multiplica por 14 vezes o recurso que você colocou lá, né? Então, parece um jogo muito promissor Então, reparem, né? Os dois tipos de aposta que a gente faz aqui são os mais simples possíveis Nada de Blackjack, nada de 21, nada de roleta ali de cassino Nada de jogo, de carta, nada A gente tá falando, simplesmente, de um único botão Vai e parar É algo muito simples e que acaba viciando as pessoas ali Que colocam o seu dinheiro nessas plataformas Tem muita gente que fala o seguinte A Blaze é golpe ou ela é proibida no Brasil porque ela é um cassino E cassinos são proibidos no Brasil Será que, de fato, a Blaze opera de maneira ilegal? Só que, olha só que doideira a história, né? Dos cassinos no Brasil Pô, os cassinos chegaram na época do Império aqui no Brasil Mas, em 1917, eles foram proibidos Só que, em 1934, Getúlio Vargas voltou a liberar os jogos em cassino E aí voltou, toda aquela história e tal Só que depois, 12 anos depois, o presidente Eurico Gaspar Dutra Aboliu novamente os jogos de azar, ou seja, os cassinos E, desde então, a gente não tem mais jogo, né? Não tem mais cassino aí no Brasil Então, como é que a Blaze, que é um cassino online Ela opera aqui no Brasil? É simples Ela é licenciada em outro país Inclusive, você pode ver pela nota de rodapé Que a Blaze, né? Ela é sediada em outro país E não no Brasil Então, seria como se Poxa, você tem um cassino lá fora Que fornece algum tipo de serviço Internamente aqui no Brasil Então, olha só Esse setor de cassino, ele não é regulamentado, né? Então, as empresas que são sediadas aqui no Brasil Não podem oferecer, né? Esse tipo de serviço aqui Só a plataforma estrangeira São sediadas em países no quais o setor é regulamentado Que podem exercer as suas atividades por aqui, tá? Mais detalhe Isso não significa que ela é regulamentada por outro país Que o dinheiro que você coloca lá vai ter um destino seguro Seguro no sentido de que seja provável você ganhar algum tipo de dinheiro Ali dentro da plataforma Bom, mas chega de explicação Vamos, de fato, jogar agora? Bom, então vamos lá Eu já coloquei R$100 aqui Você pode notar, né? Que eu tenho R$100 aqui no site da Blaze Eu não peguei nenhum tipo de bônus, nem nada O legal é que eles já falam aqui o seguinte, ó Se você recomendar para um amigo, você já ganha R$10 E acho que aqui são R$10, né? O seu amigo entrar também no site da Blaze Então vamos lá O que a gente vai jogar primeiro é o Crash O famoso jogo do foguetinho Vamos ver quanto que eu vou colocar aqui Vou colocar R$10 Vamos ver como é que funciona, né? Primeira vez que eu estou jogando Não joguei Vou colocar aqui começar o jogo Vamos ver o que acontece Então começar, né? Vou começar com R$5 aqui Para não perder logo 10% do meu capital Começar o jogo Na fila Vamos ver, começando em 3, 2, 1 Começou Pô, o que aconteceu? Já perdi 5, não estou nem entendendo o que aconteceu Foguetinho nem saiu do chão Já comecei muito mal Ah, agora sim, ó Legal Agora eu apostei 5, ganhei 5,80, né? Um total de 16% em cima da minha aplicação, hein? Olha que beleza Vamos lá, vou tentar fazer uma outra aposta Esse negócio aqui não é muito intuitivo, não, né? Você quer, ó Fica aí um foguetinho subindo, subindo De demonstração E nem é você que está jogando, né? Que bizarro esse negócio Mas vamos lá Vamos tentar aqui fazer Começar o jogo de novo Estou na fila, né? Porque deve ser muita gente jogando esse negócio Vamos lá, ó 90, 80 Vamos ver Comecei 1, 2, 3 Pô, muito pouco isso daqui, né? Opa! Vamos lá Ganhei 6,30 20% Vamos fazer? Está muito devagar isso aqui Vamos apostar aqui logo o Vintão Então, Vintão Já estou com 97,10 Comecei com 100 Perdi, não tinha nem visto ali O foguetinho não tinha nem saído do chão E já tinha batido Vamos ver agora se rola, hein? Vintão agora Bora lá Comecei Estou na fila, na verdade, né? Não comecei ainda Vamos lá Vamos lá, vamos lá Na fila Olha, alguém está ganhando bastante aqui, hein? 2 pontos 3 pontos já Estou na fila Estou esperando aqui, né? A pessoa jogar Olha aqui Está estimulando Está mostrando como se alguém estivesse ganhando 5 vezes, parece, né? Vai tentar aqui Me dar uma animada aqui Vamos ver o que vai acontecer, hein? Agora vou colocar um objetivo aqui, né? Colocar um objetivo de 7, hein? 7? 4, né? 4 Vamos ver Comecei Vamos lá Vou deixar agora, ó Vou deixar Ih, perdi Vintão já, ó Foi 1.58 já Então aí foi fraco, hein? Fraquíssimo Pô, esse jogo aqui Além de tudo Ele é chato pra caramba, né? Porque, porra Nem aparece direito o que está acontecendo É um jogo que você tem que simplesmente Clicar no botão Começar o jogo E depois parar Vocês já viram aqui Que em menos de 2 minutos Eu perdi apenas 23 reais, né? Perdi 23% Do valor que eu coloquei Vou tentar colocar mais uma vez só Vamos ver aí Pra ver como é que funciona, né? Então tem alguém jogando aqui Próximo provavelmente sou eu, né? Ó, toda vez que você está esperando O negócio vai até 2, 3, 4, 5 Na vez que você vai Até 1.5 E bateu já O foguetinho explode, né? Muito engraçado isso Olha lá Não sou eu que estou jogando aqui, né? Estou na fila pra começar Olha lá quanto que o joguinho vai 4 vezes 5 vezes, ó 5.10 Vamos ver Vou deixar de novo, né? Vambora Vamos ver o que vai acontecer, ó Começando em 4, 3, 2, 1 Vamos lá, né? Ó, foi até 7 E foi até 5 Quando não era eu Vamos ver Pô, tem que ir no mínimo até 3 agora, né? Vamos lá Mirar aqui no 3 pra ver se vai Ó, já passou do 2, hein? 2.09, né? Engraçado Pô, parabéns Você subiu de nível Ou seja, você perde dinheiro E sobe de nível Vou escolher um baú aqui 15% de cashback Que porcaria, né? Bom O joguinho do foguetinho Já deu pra entender o seguinte Ó lá, de novo Quando você está olhando aqui Que teoricamente tem alguém jogando No seu lugar Negócio até 7, 5 vezes Quando é você Parece que vai ali No máximo até 2 vezes E o foguetinho já explode De fato, a gente já perdeu 43 reais Ou seja, 43% do valor Que a gente colocou Em quantos minutos? 5, né? Então, literalmente Primeiro, é um jogo chato Né? Muito chato É uma aposta chata, né? Que não tem nenhum tipo de pensamento Nenhum tipo de lógica nele, né? Obviamente é você contra a máquina E a máquina dificilmente Vai liberar a probabilidade Ao seu favor Enquanto, pô A gente vai perdendo dinheiro Detalhe lá De novo Tá na demonstração aqui O negócio tá indo até 6, 7 vezes E a gente ficou jogando aqui E nada disso aconteceu Agora a gente vai pro outro jogo Outro jogo mais famoso Aqui, né? O famoso Double Double é o seguinte A gente vai escolher uma cor aqui E vai colocar uma quantia Vamos colocar 10 reais aqui, ó No branco Já quero colocar no branco Que paga 14 vezes Se você acertar Tô esperando aqui A possibilidade de eu fazer o jogo Vamos lá Começar o jogo Coloquei 10 reais no branco Começar o jogo Tá carregando aí Será que ele apostou? Puxa, só apostei duas vezes Postei 10 e 10 Mas você vê que o negócio aqui também É doideira Vamos lá Girando Vamos ver Vermelho Ou seja, já perdi mais 20 reais Certo? Vou apostar mais 10 reais agora no preto Beleza Coloquei 10 reais aqui Meu total tava em 27 Já tinha 100 reais Ele já caiu pra 27 Repara aqui em cima, né? Agora selecionei o número preto Vamos ver, hein? Vamos ver se vai Vamos lá Vamos lá Ahn... Número... Opa! 13 Ei, não ganhei? Oxi! Como assim? Ah não, ganhei aqui, ó Foi pra 47 reais Recuperamos, time Recuperamos 47 Vou no preto de novo Vamos ver Bora lá, hein? Ó, agora caiu pra 37 Que eu apostei aqui mais 10 reais Vamos ver se cai, né? No preto Ou... Vermelhão Perdi delão Perdi delão, né? Não tem jeito Beleza Perdi mais 10 Vai tá com 37 ainda Vamos ver Agora eu vou colocar 20 aqui Que é... Ô meu banco Então aqui não é pra brincadeira não Joguei aqui no branco Se acertar Nós vai ganhar o quê? 280 Nós já sai daqui, ó Vamos ganhar uma pizza Ó lá Girando Girando Coloca a musiquinha do Silvio Santos Do Pelo do Baú Ó, velho Passamos longe, Bel Longe O branco não tá nem na tela Vou colocar mais 10 reais aqui no branco de novo Não é possível, Bel Agora a gente recupera esse dinheiro aqui Que a gente perdeu Ah, vamos ficar sem pizza Sem frango Sem batata Sem nada A gente tá com 7 reais e um sonho, Bel Sete reais e um sonho, pessoal Vês? Vai, branquinho Branquinho Vamos ver se o branquinho vem Vai Longe, longe Só o farofinho agora Perdemos Agora, ó É a última tacada 7 reais e 10 centavos no branco Vamos embora Começar o jogo Ou a gente recupera tudo Ou acabou a Blaze pra gente Sugou toda a nossa grana 100 reais em um curtíssimo espaço de tempo Vamos ver Puts Perdemos Dois botões e não tem nem um pouquinho de lógica Como tem, por exemplo, em um cassino Quando você vai jogar cartas, né? Vai jogar algum tipo de jogo ali Que te entretém mais, né? Que precisa de um pouquinho mais de raciocínio Tá certo? Então é isso A gente acabou de perder 100 reais aqui Ô Gui, acabou o nosso vídeo? Não, né? Tem algumas informações importantes Além de tudo que a gente colocou E além do jogo aqui, né? Que a gente fez na Blaze Primeiro, olha só A Blaze já é a décima pior empresa do Brasil No ranking do Reclame Aqui Nos últimos 12 meses A Blaze teve quase 20 mil reclamações No Reclame Aqui E ela tem uma nota, né? De 10 Que vai até de 0 a 10 De 4.8 Então realmente parece ser uma avaliação Não muito boa Dos clientes da plataforma E olha só que interessante, né? Pra você entender A Blaze, ela é uma casa de apostas É um cassino E qualquer negócio no Brasil Quase qualquer negócio Ele existe pra dar lucro Como é que uma casa de apostas Ela dá lucro? Ela aplica o famoso conceito House Edge O que é o House Edge? É aproveitar as probabilidades A favor do próprio negócio Então a gente vai dar um exemplo aqui pra você De como a Blaze e outros cassinos Funcionam muito provavelmente Vamos dizer então que o cassino Ele tem uma roleta Que vai entre o número 1 e 36 Só que ele tem 38 números, né? Porque ele tem o 0 e o 0, 0 Ou seja, a probabilidade De você escolher um número lá E ele for sorteado É de 1 sobre 38, né? Você escolhe um número E existem 38 probabilidades Qual que seria a aposta justa, digamos assim? A aposta justa seria Se você apostasse 1 real no número E aquele fosse o número contemplado A empresa te pagasse 38 reais Ou seja, 38 pra 1 Acontece que nos cassinos E casas de apostas Esse número é um pouco menor Se você acertar, por exemplo Um número dentro de 38 Provavelmente o cassino Ou o site de apostas Vai te pagar 35, 36 Parece pequena a diferença Mas quando você aplica isso A milhares Milhões de pessoas no mundo Todo jogando A empresa consegue ter um resultado Muito considerável Concluindo A Blaze funciona como qualquer outro cassino Porém online E há poucos cliques de distância De milhões e milhões de brasileiros E pessoas no mundo todo E ela entendeu muito bem Como é que funciona O sistema no cérebro De recompensa fácil Então ela aplica isso Em seus joguinhos Atraindo cada vez mais pessoas O grande problema De você entrar em um cassino É que a vantagem Está sempre com eles Ou seja A banca sempre vence E quem perde Geralmente é você Portanto Não se espelhe Em um anúncio X, Y ou Z Ou de um influencer Ou de uma pessoa da mídia Que conseguiu ganhar dinheiro Com a Blaze Pode até ser verdade Em uma ou outra ocasião Mas na média A maioria das pessoas Está perdendo dinheiro Para que a empresa O cassino Consiga obter lucro Isso é fato E não vai mudar Não tem como A maioria das pessoas A maioria dos apostadores Tirarem lucro Do seu dinheiro Do dinheiro Que colocam No site da Blaze Então eu vou fechar aqui Esse vídeo Com três conselhos Para você que gosta De apostar Que gosta de colocar Seu dinheiro Em sites de aposta Seja em cassino online Como na Blaze Ou em aposta esportiva Que no fim das contas É a mesma coisa Mas com uma mecânica Diferente O que pode ser Um pouco ainda prejudicial Porque te dá Um pouco mais Sensação de controle Você inclusive Se envolve mais Já que muitas vezes As suas apostas Estão relacionadas Com o seu time De coração E aí quando a gente Coloca a emoção Na frente da razão A chance de perder dinheiro É ainda maior Já era grande Agora quando você Coloca a emoção A frente da razão As suas chances De perder dinheiro Aumentam ainda mais Principalmente Se você for Por exemplo Vascaíno Santista E por aí vai Aí piorou a tua situação Tem até uma brincadeira Na internet agora Que falando Que apostar Na derrota Do Vasco Nos campeonatos É como se fosse Uma renda fixa Que é o dinheirinho Pingando Todo dia Na sua conta Se você é Vascaíno Me desculpe Mas é isso aí Que tá rodando Nos sites Primeiro conselho Não enxergue isso Como um investimento Ou como uma forma De ganhar uma renda extra Ou o que é muito comum De você pegar um dinheirinho Que você vai colocar ali Pra pagar o churrasco Pros amigos Isso eu vejo muito Ou vou colocar 50 reais Aqui porque se eu conseguir Dobrar numa aposta tal Eu já pago o churrasquinho Pros meus amigos Não enxergue isso Como uma forma De gerar renda Como uma forma De investimento Como uma forma De dobrar o seu capital Em pouco tempo Enxergue isso Como uma diversão Se de fato Isso for divertido Pra você E você conseguir Desvencilhar Um tipo de dependência Com isso Perfeito? Não enxergue isso Como um investimento Com um modo De gerar um pouco Mais de grana Pra você Segundo conselho É que você precisa Se lembrar Da regra número 1 Do Warren Buffett Um dos maiores investidores Do mundo Nunca perca dinheiro Dá uma olhada A gente colocou 100 reais Aqui né Chegou um momento Que a gente perdeu 20% do nosso patrimônio Certo? Pra gente ficar no 0x0 A gente precisaria Ter um retorno De 25% positivo O que não é muito diferente Mas olha só Chegou um momento Que a gente tinha perdido 90% do nosso capital Ou seja Coloquei 100 reais Tava com 10 reais Ali na plataforma Eu perdi 90% Do meu dinheiro Pra eu recuperar Eu tinha que fazer Com que esses 10 reais Rendessem 900% Pra quem perde 90% Pra você voltar Pro patamar inicial Você precisa apresentar Uma rentabilidade Nesse patrimônio Que sobrou De 900% O que não é algo trivial Na verdade é algo Muito, muito difícil Então nunca se esqueça Dessa regra Nunca perca dinheiro Quando o assunto é cassino É muito fácil Você perder dinheiro Na verdade O site foi feito Pra isso Pra você perder dinheiro Enquanto o site Ganha dinheiro E o terceiro conselho É lembre-se Quem ganha na sorte Perde no azar Então se você é um felizardo Ou uma felizarda Que ganhou Conseguiu ganhar dinheiro Na Blaze Em outro site Cassino online Em outro site Em casa de apostas Aproveite a sua sorte Se abrace a ela E saia o quanto antes Desse tipo de site Desse tipo de passatempo Tá certo? Muito provavelmente Que você ganhou na sorte Você vai em algum momento Perder no azar É estatística pura Não tem como você Ficar ganhando consistentemente Em cassino online E em sites de aposta Eles foram feitos Para a banca vencer E isso é matemática E estatística A banca sempre vai vencer E muito provavelmente Você vai perder Agora me diz aí Você gostou desse vídeo? Você quer que eu faça um vídeo Mostrando pra você Se é possível Ganhar dinheiro Com apostas esportivas Ou outro tipo de site Que te prometem Uma renda extra? Manda aqui nos comentários Embaixo Um abraço E até a próxima